Fala meu povo galerístico, não, não pode vir aqui, peraí, eu vou pegar ele aqui só pra vocês verem, vem aqui, Todd querido, olha aqui o Todd querido, querendo aparecer no vídeo, olha lá Todd, ele coisou na tinta, ele tá chujando de tinta, olha lá Todd, faz o rar, faz o rar, 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 você não vai querer olhar? Olha lá, Todd querido, Todd, então para de me arranhar aqui e me deixa fazer o vídeo sossegado, hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 2 de julho, Todd, não pode, viu? Dia 2 de julho é o centésimo, octagésimo terceiro dia do ano normal, né, o calendário gregoriano, e o septagésimo oitavo, quarto dia no ano bissexto, falta 182 dias pra acabar o ano, e você para de arranhar aí o que tá doendo. E, ó, é assim, vamos ver se eu lembro, porque isso daqui eu não marquei, são 182 dias pra trás, e tem esse dia 2 de julho, depois 182 dias pra frente, então este é o meio do ano, tá? Então é o meio do ano, dia 2 de julho, o meio do ano, e o Todd tá coisando. Hoje tem dois dias em especial, eu não vou falar coisas, coisadas do dia, mas nós vamos coisar com o dia. Ó, hoje é dia da independência na Bahia, foi a consolidação da independência do Brasil, é feriado na Bahia, e é uma data histórica carregada de muitas coisas importantes pro Brasil, e o Todd tá mordendo meu pé. E você para com isso, seu ceboso, você já comeu, né? E também, hoje é dia nacional do bombeiro e dia do hospital, ok? Vamos lá, então. Vamos começar com o dia do bombeiro, vai começar com o dia do bombeiro, porque o dia do bombeiro é da hora, o dia do bombeiro é legal. A escolha da data é uma homenagem à criação do Corpo Provisório de Bombeiros da Corte. Quando fala Corte, você já sabe o que que tá pegando, né? Inaugurado em 2 de julho de 1865, no Rio de Janeiro. É, sob o comando do major João Batista de Moraes Antas. Para de fazer coisa aí, o Todd tá fazendo barulho ali no negócio. Eu não sei o que que tá comendo, depois eu vejo. E se ele comer e ir pro Beleléu, aí não dá pra fazer mais nada. Oficialmente, o dia do bombeiro brasileiro foi instituído através do Decreto-Lei de nº 35.309, de 2 de abril de 1954. A partir desta mesma lei, também foi definido a realização anual da semana... Olha, caiu a luz. Fica aqui, filho. Não cai, não. Fica aqui que eu preciso do C pra me iluminar, hein? Cadê aqui? É, da semana de prevenção contra incêndios. Antigamente, o Imperador Dom Pedro II, antes de ele assinar o decreto lá dos negócios dos bombeiros, de nº 1775, que regulamentava o serviço de bombeiro, era assim. O sino fazia Belém, Belém, Belém. O que que tinha que acontecer? As mulher, os homens e as crianças tinham que ir pro poço mais próximo do lugar que eles estivessem, fazer uma fila e tinha uns bar de água, ia passando de mão em mão até chegar no fogo. Então, essas coisas que você vê nos desenhos, nos filmes, nos coisas, era desse jeito antigamente. Aí, fizeram os coisas de bombeiro, vai lá. Eu não sei, antes vocês iam de carroça, de carruagem, iam lá com os caminhões, com as águas e apagavam os fogos, certo? Mas, antes, era desse jeito aí. Tinha que fazer a fila, ia passando bar de bar de bar de bar de na moralzinha, que se balangasse muito o bar de chegava lá, o bar de tava careca. Opa, vê direito aí, hein, coisa. É, o balde de mão em mão e isso até chegar ao local do incêndio. Lembrando que os bombeiros hoje não só apagam incêndio. Eles têm um trabalho social de prevenção de incêndio, eles vão nas escolas falar pras molecadinhas, coisas que pode, que não pode fazer. E, principalmente, eles trabalham com a segurança de locais de aglomeração grande de gente. Vamos supor, do shopping, o lugar que eu trabalho lá mesmo, o bombeiro fala, ó, aqui não pode, tem que ter uma saída a mais aqui, não sei o quê. Pra não acontecer certas coisas que já aconteceu não só no Brasil, mas em outros lugares, pra não morrer esse monte de gente. Gente, então, parabéns a você que trabalha como bombeiro, se você conhece alguém que é bombeiro, se você quer ser bombeiro, parabéns. Essa é uma profissão muito coisada, muito... Dá trabalho, é complicada, mas é necessária. E também hoje é dia do hospital, sabia? Dia 2 de julho é dia do hospital. Essa data é celebrada todo ano, dia 2 de julho. Em homenagem à data de... Ó, essa também é importante. Não é que nem o dia do BCG lá, que não tem nada a ver com coisa. Só é dia do BCG por ser. Não tem problema. Dia 1º é só dia do BCG, mas por que é dia do BCG? Eu não achei a data. Se vocês achassem, deixem aí nos comentários. Em homenagem à fundação do Hospital da Santa Casa de Misericórdia de Santos, no estado de São Paulo, em 1945. Considerado um dos maiores do Brasil. Então, vocês prestem atenção nessa data de 1945, que lá no final do texto tem uma referência a ela, tá? A inauguração foi feita no local onde já existia um hospital. Já tinha um hospital lá, eles falaram, coisou, vamos coisar. Que nem no Brasil, já tem as coisas e inaugura de novo. Tudo bem, o hospital precisava, né? Em 1543, a Santa Casa de Misericórdia de Santos foi fundada pela primeira vez em Combras Cubas, um fidalgo português. Quando fala fidalgo, é um cara rico. É, tipo, se fosse um cara rico, o Bill Gates viesse aqui no Brasil e inaugurasse um negócio e ficasse coisado. Então, eu ia falar, ah, um fidalgo americano, um fidalgo inglês. É, essas coisas. Ao longo dos séculos foram sendo reconstruídos e inaugurados vários conjuntos de hospitais. Mas apenas aquele inaugurado por Getúlio Vargas em 1945 ainda existe até hoje, tá? Os outros mudou, quebrou e coisou. E o Todd tá me arranhando, tá doendo aqui. Você vai pra lá, que você tá me atrapalhando, mas depois... Não, não pode. Ó, Todd, querido, pra quem não viu o começo do vídeo, tá vendo agora? Não, é difícil, né? Vocês veem o começo e não veem o final, mas tudo bem. Todd, olha ali na câmera. Olha aqui, ó. Aqui, Todd. Olha aqui. Todd. Aí, meu filho. Não, ele gosta de morder. Tá, vai pra lá. Você já apareceu duas vezes no vídeo. Então, foi desse jeito. O Getúlio Vargas inaugurou um hospital em 1945 e aquele lá existe até hoje. E ele vai derrubar a minha câmera. Não, não pode comer papel, também não pode comer pano. E o que mais? Ah, a origem do hospital remonta à Idade Média. Quando os caras das igrejas... Olha aí. Para! Sai daí! Quando os pessoal das igrejas acolhiam os pessoal doentes, as pessoas que tinham os problemas, pra poder cuidar, né? Mas naquele tempo, com o acidente e as doenças, o número de gente que morria era muito grande. Porque não tinha os recursos que tem hoje, os negócios que tem. Mas agora, tá mais sossegado. E também, vai lá que tem os hospital públicos, que o governo paga, você vai lá e usa de graça. E tem os hospital privado, que não é de fazer cocô. É o hospital que as pessoas pagam. Para! Que as pessoas pagam pra poder usar. Tá vendo? E vem pra cá. Se você coisa latir pra mim, eu vou te dar um bicudo, hein? Tá acabando já, Todd. Já não é conversa. Pera aí. Não, pode morder o fio. Você vai levar choque. Sorta. Eu comprei um bonequinho. Sai daí. Eu comprei um bonequinho pra você morder, e você não quer morder o boneco. E eu não vou poder pegar o boneco, senão eu vou ter que sair do vídeo. Que mais? Hoje é aniversário da cantora Ashley Tisdale, da Lindsay Lohan, que dá um trabalho. Ai, caramba, tá arranhando minha perna. Também do escritor americano Ernest Hemingway. Ele já foi pro Beleléu. Eu não marquei aqui, mas ele já foi pro Beleléu. E o Samuel Hanneman, ele era o que mesmo? Ai, caramba. Ah, físico alemão. O Samuel Hanneman. É. Eu pensei que eu não tinha marcado. Que mal marquei do negócio. Lembrando que hoje é dia 2 de julho, hein? Aí o Todd tá destruindo tudo ali. Morreram num dia como hoje o ex-presidente Itamar Franco no ano 2011. Dia 2 de julho de 2011. O astrólogo francês Nostradamus. Mas o Nostradamus morreu lá longe. Bem, em 1566. Mas tudo bem, vai. Início em Pernambuco da Confederação do Equador. Aí você fala, início em Pernambuco da Confederação do Equador. Mas foi em 1824. Faz tempo também, pra caramba. Criado no Brasil o salário mínimo. Que atormenta os brasileiros até hoje. Isso em 1940 o salário mínimo foi criado, tá? A tenista brasileira Maria Esther Bueno é bicampeão de Wimbledon. No dia 2 de julho de mil... Cadê? Ai, meu Deus. De 1960. 1960. Era pra mim ver aqui o primeiro título, mas... Se ela é bicampeã, se for levar pelo bicampeão verdadeiro, é pra ela ter sido campeã em 1959. Mas eu não sei. Se você souber, ou depois eu ver, eu escrevo aí. Eu não vou editar esse vídeo pra pôr a letrinha aqui, bem aqui embaixo. Mas tudo bem. A gente fica sabendo depois. Ele tá comendo a marmita, aquele lugar que põe comida. Ai, cachorro coisado, viu? Que mais aqui? A França realiza seu primeiro experimento com bômbola nuclear no atol de Mururoa, em 1966. Eu não sei porque esses caras fazem esse negócio nuclear, viu? Ai, meu Deus do céu. Ó, tem uma data coisada aqui. Em 1505, a aparição da Virgem Maria, um pastor espanhol, o evento que deu origem à veneração mariana da Virgem do Caminho. Você não sabia disso? Fica sabendo agora, no canal do Dr. Gória. E também hoje, dia de São Bernardino Realino, São Processo. São Processo. Eu procurei falar do negócio do São Processo, mas não tem nada a ver. Eu pensei que tinha a ver com esses processos que faz hoje, mas não tem nada a ver, não. O São Martiniano e o Santo Estevão, príncipe da Moldávia. Eu já ouvi falar da Moldávia em algum lugar, mas não lembro na onde. Mas tudo bem. Todd, Todd, vem aqui, nós vamos fechar o vídeo. Todd! Ele não sabe ainda o nome dele. A minha mulher falou assim, ah, eu não sei, ele não cresceu ainda. Faz três dias que a minha mulher pegou o cachorro. Ela queria que o cachorro já estivesse do tamanho do Beethoven do filme. Todd! Olha, aqui, Todd! Aí não vai vir. Mas então, galera. Não pode falar, galera. Vem, vem, tá vindo. Vem aqui, Todd. Vem aqui, tá acabando o vídeo, não pode demorar. Vem aqui. Não, deixa o marmita. Vem, 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 vem. Vem, vem aqui, querido. Vem aqui, querido. Então, ó, como o Todd é fofinho, eu sei que vocês vão gostar do Todd. Vocês cliquem nos vídeos que vão aparecer aí. Vocês, o que mais? Nossa, que bafo de comida de cachorro. Vocês cliquem nos vídeos que vão aparecer aí. E vocês comentam, vocês compartilham, vocês dão like. Se quiser inscrever no canal, mas tem que ver mais de dois vídeos e gostar para comentar no canal. Então, desse jeito, nós vamos encerrar mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore. Muito obrigado e até amanhã. Eu vou ter que tirar a luva. Porque não dá para apertar ali, ó, com o dedo coisado. Todd, olha lá na câmera. Olha lá, Todd. Ele vai olhar para a luva, quer ver? Ficou olhando. Ele vai olhar para a luva. Não, não olhou, não. Ele olhou assim. Olha na câmera. Ele vai olhar para a luva. Ele vai olhar para a luva. Ele vai olhar para a luva. Obrigado.